Bandeiro não é band-aid, o crime não é o creme Bala nos salários e no G9 querosene As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola, boto ela e joga o bundão no chão Eu boto a pistola, boto ela e joga o bundão no chão Eu boto a pistola, boto ela e joga o bundão no chão Eu boto a pistola, boto ela e joga o bundão no chão Bandeiro não é band-aid, o crime não é o creme Bala nos salários e no G9 querosene As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola, boto ela e joga o bundão no chão Bandeiro não é band-aid, o crime não é o creme Bala nos salários e no G9 querosene As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola, boto ela e joga o bundão no chão Eu boto a pistola, boto ela e joga o bundão no chão Obrigado.